O Parque Alameda é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei na vida. Infelizmente, ficava a duas quadras de onde eu morava em Santiago de Compostela. Ele foi construído no século XVI e conta atualmente com mais de 90 tipos de plantas. O clima ali é uma delícia para quem gosta de correr, além de ser um lugar onde a galera leva em piso crianças e cachorros para passear. A sensação é de estar em outro planeta. As pessoas ficam muito tranquilas no parque, muita gente faz piquenique, até dorme com as coisas ali do lado, sem demonstrar nenhum medo de alguém passar e pegar a mochila, pegar o celular. Aqui é muito comum o pessoal fazer piquenique nos parques. É uma coisa muito gostosa. A gente se apaixonou tanto para o lugar que a gente decidiu registrar uma foto nossa em um mesmo banco em todas as estações do ano. Olha só que legal. E se você for para o Santiago de Compostela, o Parque do Alameda é um ponto de parada obrigatório com certeza. Durante nosso tempo na Espanha, a gente pôde conhecer várias regiões da Europa, onde se falavam diversas línguas diferentes do português. E sabe quem foi que nos salvou? O inglês. Se você gosta de viajar, você também precisa de inglês para poder aproveitar bem a sua experiência. E que tal estudar com a gente, conhecendo as opções de cursos de inglês em jfmenglish.com? Ou clicando nos links da descrição. Contamos inclusive com um curso rápido específico para a preparação de inglês para viagens internacionais. O parque é repleto de um verde incrível com monumentos por todo o lado. Estátuas, fontes e igrejas. Além disso, fica muito lindo no Natal. Apesar de ser inverno e as árvores estarem todas secas, a iluminação é incrível. Apesar de ser inverno e as árvores estarem todas secas, a iluminação é incrível. O parque são pessoas alimentando os patos e outros pássaros por lá. Que ficam nessa lagoa que também é dentro do parque Alameda. E se você decidir fazer isso, apesar de não ter nenhuma placa dizendo que não pode, está recente que é bem provável que você vai tomar uma advertência de pessoas mais idosas. E outra coisa, ao alimentar os patos, você vai atrair um monte de pomba que também vive nesse parque. Terminamos o vídeo com o nosso prato favorito de Santiago, o povo algalega. Não deixa de provar, estou no Santiago. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um abraço!